É em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Olhe por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, sempre quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, ro, desculpa aí Eu me situo às vezes meio pai, seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom Dá meu brinquedo de fura-boletor Porque os bico que me vê, com os truta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê I can't sit here all day Tenta ver, quer saber de mim She wears her status like a lady She gets her way, just like a child You take her home, and she says, baby Baby She takes you down, and drives you on Everybody says she's fucking good And the lady knows it's almost done She's trying to get her home She's trying to get her home Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh. Woman to woman. Woman to woman. Everything I said. Baby, let me stop. You seem to come your way. I don't care if I'm ready. You lost the wheel. I take that paper. Can I hide it? You lost it? Oh. Oh. You lost it. Tchau. 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 Tchau.